Deixa eu dar um recado importante pra você aqui, uma informação importante, o Emoal vai promover uma ação nessa segunda-feira pra incentivar a doação de sangue entre as mulheres. Quem tem pra gente as informações ao vivo sobre essa ação importante é o repórter William Stavares. Boa noite, William. Bem-vindo ao Cidade Alerta Lagoas. Me traga essas informações aí. Será destinado, né? O objetivo, na verdade, é convidar as mulheres a participarem dessa doação. Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Boa noite pra quem assiste ao Cidade Alerta Lagoas. Verdade, Edson, o Emoal irá promover um evento nesta quarta-feira com a intenção de incentivar a doação de sangue entre as mulheres. E a respeito desse assunto, nós iremos conversar agora com a Renata Ferreira, ela que é assistente social do Emoal. Nós iremos obter mais detalhes sobre a realização desse evento. Renata, boa noite. Seja bem-vindo. Como será organizado esse evento nesta quarta-feira? Boa noite. Boa noite a todos. O Emoal amanhã realizará uma ação alusiva ao Outubro Rosa com o objetivo de aumentar o nosso estoque e incentivar as doações entre as mulheres, já que apenas 30% das doações são femininas. Então, o Emoal convida toda a população alagoana, principalmente a feminina, para comparecer aqui no Hemocentro e realizar uma doação de sangue. Amanhã, a gente funciona de 7 até às 19 horas e não fecha para o almoço. Quais documentos devem ser apresentados, Renata? Os doadores precisam comparecer aqui no Hemocentro com um documento original com foto, alimentado, peso superior a 50 quilos, ter entre 16 a 60 anos. Lembrando que os menores de 16 e 17 doam acompanhado do pai, mãe ou representante legal e precisam estar bem de saúde, sem nenhum ferimento, nem na boca e nem no corpo. O evento é alusivo ao Outubro Rosa, mas outros segmentos da população que desejarem doar podem participar também. Sim, o Emoal vai estar aberto, esperando toda a população alagoana e eu faço esse apelo em nome de todos os pacientes e casos de urgência e emergência que precisa receber uma transfusão. A gente precisa aumentar o nosso estoque. O sangue, ele não é comprado, não é fabricado, ele é doado. E a única forma que a gente tem de manter a nossa geladeira abastecida é através da doação voluntária de sangue. E quem se deslocar até o Emoal não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade, porque todas as recomendações sanitárias são seguidas aqui no local. Sim, o Emoal adotou todas as medidas de prevenção, todos os profissionais estão utilizando os EPIs necessários, temos álcool em gel na recepção para todos os doadores e profissionais. Aqui na recepção também e estamos preparados para receber todos os doadores. Renata, recapitulando as informações, a ação começa a partir de que horas e vai até que horas? Amanhã a gente funciona de 7 até às 18 horas, no Emoal aqui no Trapiste, que fica ao lado do HGE. Temos também o hospital, um banco de sangue lá no Hospital Veredas, que funciona de 7 até às 11. Os doadores não pagam estacionamento e tem o Emoal de Arapiraca, que funciona de segunda a sexta, de 7 até às 18 horas. Então a gente faz esse convite, convida toda a população, compareça, realize uma doação de sangue. Doar sangue não dói, é um gesto simples e rápido que salva vidas. Muito obrigado, Renata, pelas informações. A Renata Ferreira, que é assistente social do Emoal, destacando a realização deste evento a ser promovido nesta quarta-feira aqui na capital alagoana. Voltamos ao estúdio. É com você, Edson. Pois é, uma fala importante aí dela é que não tem como a gente comprar o sangue, né? O sangue não está disponível, não é fabricado. Ele é doado, né, Williams? Então é importante sensibilizar quem já é doador, voltar com segurança a fazer a doação ou quem não é ainda procurar um desses pontos de atendimento. E o legal que tem aqui, tem a Arapiraca, tem também no Hospital Veredas, na região do Farol. Então é importante sensibilizar essa questão da doação de sangue para manter o estoque. Né, Williams? Obrigado, viu? Verdade, Edson Moura. Um ato de amor, de carinho pelo próximo. E a Renata destacou bem que é um evento alusivo às mulheres, mas outras pessoas também podem participar fazendo a sua doação, Edson. E a Renata destacou bem que é um evento alusivo às mulheres.